100% Way Advanced 100% WPC 100% Way Advanced é o concentrado proteico do soro do leite para reposição de proteínas, com baixíssimos teores de carboidratos e gorduras. Apresenta alto valor nutricional e é um suplemento alimentar que contém altas concentrações de aminoácidos essenciais, especialmente os de cadeia ramificada, os BCAAs. Importantes para o processo de recuperação muscular. Suas principais vantagens são excelente perfil de aminoácidos com altas concentrações de BCAAs, baixo teor de gordura e lactose e favorece a hipertrofia muscular. O Pure 100% Way Advanced foi desenvolvido a partir da proteína concentrada do soro do leite. Esse tipo de proteína garante um excelente aporte proteico, com baixíssimas quantidades de carboidrato e gordura. Sua fórmula contém grandes concentrações de aminoácidos essenciais e também aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs. Esses aminoácidos são considerados extremamente importantes, pois têm rápida digestão e absorção intestinal, o que proporciona uma elevação na concentração dos aminoácidos no plasma, estimulando a síntese proteica, além de ser utilizado para a recuperação das células musculares. O produto pode ser utilizado por esportistas, atletas de endurance e de força, pois trabalha com o ganho e manutenção de massa muscular. Além disso, é um suplemento alimentar de uso diversificado na área clínica e pode ser indicado por especialistas no tratamento de idosos, pacientes em estado de desnutrição ou mesmo pacientes que submeteram à cirurgia bariátrica. O suplemento alimentar é um produto que pretende complementar a dieta comum com uma fonte concentrada de nutrientes e outras substâncias. Geralmente, um suplemento é vendido em dosagens controladas para dispensação oral, em forma de líquido, pó, tablete, cápsula, pastilhas. Os resultados esperados estão relacionados, entre outros fatores, a um programa orientado de treinos e a qualidade dos produtos. É por sabermos disso e para que você obtenha os melhores resultados, que a Midway fabrica produtos de altíssima qualidade. Para nós, qualidade é compromisso com você. Nós, do Conselho Científico da Midway, trabalhamos para agregar pesquisa, ciência e tecnologia a nossos produtos. Tão importante quanto as indicações, é o modo de uso correto. A nossa recomendação é ingerir uma porção de 30 gramas, equivalente a uma medida do dosador, diluída em 200 ml de água ou leite desnatado, após o treino ou no período de recuperação. Você pode seguir também as recomendações do seu médico ou nutricionista. 100% Whey Advanced é um pó para preparo de shake disponível nos deliciosos sabores, baunilha, chocolate e morango. Com duas opções de tamanho, é embalado em potes de 480 e 900 gramas, que rendem 16 e 30 porções.